E a Bárbara Evans usou suas redes sociais neste último domingo 7 de abril para compartilhar registros do batizado dos filhos gêmeos Álvaro e Antônio de 4 meses. A celebração aconteceu no último sábado 6 de abril no interior de São Paulo. Na legenda ela escreveu Batizado dos meus amores, minha maior felicidade são vocês. A cerimônia aconteceu em uma capela e a festa foi realizada em área externa com gramado e decorado com grandes tendas, flores brancas e muito verde. Já nos stories a influenciadora mostrou detalhes da decoração todas em tons de branco e com muitas flores. Os gêmeos são frutos do casamento dela com Gustavo Teodoro e juntos eles também são pais da pequena Ayla que está com 2 anos. Música 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 Música